Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal, que hoje é muito especial esse vídeo. Seja bem-vindo e muito obrigado. Por que, Azevedo? Você vai entender agora. Café quentinho para comemorar três anos do fanático vascaíno. Muito obrigado a você por sua audiência e a minha forma de retribuir é trazendo informação, opinião para o nosso debate. Vamos embora. Orediano está indo embora. O atacante uruguaio Luciano Rodrigues está vindo. Azevedo, você disse que o perfil da 777 é de jogadores jovens. Então vamos embora. Vamos debater isso e muito mais. Com você aqui de cara, eu já falo sobre Luca Orediano. Atacante que o Vasco, ano passado, comprou ao Vélez por 20 milhões de reais. A cotação, na época, 4 milhões de dólares. Azevedo, cruzeiro se interessou, verdade? Clubes argentinos procuraram o Vasco, verdade. Ele vai sair? Não sei. Ele sai por empréstimo? Não. Ele sai vendido? Claro. Qualquer jogador pode sair vendido. Ah, então tem negociação pintando? Pode pintar. E eu vou explicar para você, torcedor. Luca Orediano é um ativo do Vasco. Ramon Dias gostaria de contar com o atleta nessa temporada. Na temporada anterior, o Orediano deixou a desejar. Depois daquele jogo com o Cuiabá, que ele fez um golaço. Você lembra muito bem. Mas depois não teve sequência. E por que não teve sequência? Ele sofreu uma fratura no braço. Fez uma opção, ele, Orediano, em Gessar. Tinha um tratamento mais conservador. Indicado, inclusive, pelos médicos do Vasco. Mas tinha essa outra opção e ele optou por ela. Pegou bem no Vasco? Não. Era reta final. Era um jogador que mostrou contra o Cuiabá. Opa, esse é o Orediano que fez o Vasco ir lá na Argentina comprá-lo. Mas ele não teve sequência. Terminou o ano em baixa. Ah, então está em baixa, vende. Mas não é assim. Vende por qualquer conversa. Ah, se pintar a proposta, o Vasco vende. Como qualquer outro jogador em qualquer outro clube, torcedor. Isso é normal. Se pintar uma proposta por qualquer jogador, ela vai ser analisada. Então, por exemplo, qual é o preço para vender o Orediano hoje? Não se vende o Orediano hoje por menos de 5 milhões de dólares. Ah, mas comprou por 4 e vai vender por menos? Sim. O dólar hoje, a cotação ainda é menor. E você teve despesas com ele. E ele não entregou o suficiente. Então, o Vasco já estabeleceu que para vender de 5 milhões de dólares para cima, quem tiver interesse, é só procurar o Vasco, Alexandre Matos e negociar. Aliás, negociar com Alexandre Matos não é uma tarefa fácil. Normalmente, os clubes por onde ele passa, ele deixa um rastro de títulos, dinheiro em caixa e, claro, bons elencos. Às vezes, a conta é até mais alta do que se esperava. Mas, em outros casos, como no último, no Atlético Paranaense, os números foram excelentes. Dois anos, um orçamento baixo, folha salarial na casa de 5 milhões de reais. O time bateu vice-campeão da Libertadores. E, de quebra, comprou o jogador Vitor Roque ao Cruzeiro por 24 milhões de reais e o vendeu ao Barcelona, e já o entregou, por 400 milhões de reais com os bônus e as metas que ele possa atingir. É, pelo visto, investir é com cara. E o Lucurediano não vai sair com duas conversas. O Gabriel Peck, que não tem proposta oficial, isso eu garanto a você, torcedor, também não sai com duas conversas. Hoje, qualquer jogador é negociável. Existe a cláusula penal, que é a cláusula de saída, e existe, se não for exercida a cláusula, uma negociação. Então, torcedor, se você vir por aí, isso é normal nesse período. Ah, se chegar uma proposta, o Lucurediano vai embora. Então, se chegar a proposta que o Vasco quer, mude o artigo de indefinido uma para a. Entende onde eu quero chegar? Se chegar uma proposta, o Vasco vai vender. Não, não, não. Chegar a proposta. Então, o Lucurediano é o jogador que, se chegar a uma boa proposta, analisa-se. Mas chegar a proposta, aí tem negócio. Então, a proposta tem que ser acima de 5 milhões de dólares. Bom, primeiro, deixa eu agradecer a você, torcedor. Hoje, nós estamos completando três anos do nosso canal fanático vascaíno, que começou com o sonho de, cada vez mais, trazer vascaínos para o YouTube, de ter o que todo vascaíno reclama, que é a ausência de notícias na grande mídia. Então, aqui nós estamos fazendo a nossa grande mídia, que é o fanático vascaíno, que hoje está com 166 mil amigos e tem potencial para ir muito mais longe. Depende de você. Eu quero que você conte aqui qual é o principal atrativo para você ficar no nosso canal. São as transmissões. É o nosso café, que hoje eu passei ele um pouquinho mais tarde. Me deu o luxo de dormir um pouquinho mais. Mas estamos aqui sempre às seis da manhã, segunda, sexta-feira. Hoje é que eu passei ele um pouquinho mais tarde. O que você mais gosta no nosso canal? O Fanático Cast vai voltar, o estúdio está ficando pronto, um novo estúdio. Vem um outro programa que eu vou fazer aí, no verão agora, com crianças, e depois uma grade recorrente com adultos. Vocês vão entender mais para frente o que você mais gosta no nosso canal. Escreve aqui que eu quero debater com você. Agradecer demais a todos os amigos. Às vezes tem gente que vem e não se inscreve. Dá aquela moral e compartilha para geral. Bom, vamos falar sobre o Luciano Rodrigues. No vídeo de ontem, isso, no café de ontem, eu trouxe um perfil de contratações do Alexandre Matos por onde ele passou. Muita gente entendeu, debateu, foi em alto nível. Alguns, achei o conteúdo vazio. Talvez não tenha nem assistido, mas enfim. Ah, o que tem a ver? Cruzeiro, Palmeiras. Você até falou que ia falar do Atlético de Planeiro. Falei agora. Com o Vasco. Planejamento, investimento, ciclo de vitórias. Que é mais do que esse tripé. Dentro desse ciclo de vitórias que eu falei ontem e repito. O perfil que o Vasco vai ao mercado não é o perfil dos jogadores acima de 30 anos. Esse perfil o Vasco já tem. Renovou com o Maicon. Tem sob o contrato Medel, Paier, Verrete. O próprio Rossi, que tem uma renovação automática. Com a qual eu não faria. Conversaria, agradeceria, mas o Rossi não entregou para ter uma renovação automática. Ah, em caso de permanência na Série A fica. Absurdo feito pelo Paulo Brax. No desespero para trazer na vascarense o Rossi. Que não contribuiu como a gente esperava. Venhamos e convenhamos. Mas enfim, se ele ficar, é mais um jogador acima de 30 anos. Pensar num projeto vitorioso de 2, 3, 4, 5 anos. Não vai ser com jogadores de 30 anos. 35, 36, 37. Porque daqui a 2, eles estarão com 36, 37, 38, 39. Eles não vão mais entregar o que o Vasco espera. Por isso que hoje as contratações são, como o João Vitor, 25 anos, chegou ao Brasil ontem. Porque Michael e Medel não vão entregar em alto nível a temporada inteira. Isso é normal. Tem um garoto para substituí-lo. Caso o Medel seja convocado para a seleção chilena, para a Copa América, por exemplo. Desfalca o Vasco, em algum momento. Eliminatórias. É um jogador selecionável. Então o Vasco está pensando em longo prazo. Jogadores acima de 30 anos, vários foram especulados. O Vasco não trabalha nessa faixa. Eu já expliquei isso a você, torcedor. Por isso, Luciano Rodrigues, de 20 anos, atacante, que pertence ao Liverpool, do Uruguai, e a seleção pré-olímpica, e o Vasco contratando, vai desfalcar o Vasco no início do campeonato estadual. Ele é um jogador que interessa, sim. Tem contrato até 2027 com o clube uruguaio, e o Vasco está negociando. Esse, sim, o Vasco está negociando. Se vai fechar ou não, aí faz parte de uma negociação. 34 jogos na temporada anterior, 9 gols, 6 assistências. Muito bem visto e avalizado pela comissão técnica do Vasco e a 777, e esse é o investimento. Ah, mas se ele vier, o Orediano sai. Não necessariamente, mas pode abrir o espaço. Já que veio, né, no caso, vindo o Luciano Rodrigues, o Orediano, aí abre o espaço para que ele possa sair. Pode até mesmo ser emprestado com a obrigatoriedade de compra ao fim do empréstimo. Isso muitos clubes fazem, mas não abaixo de 5 milhões de dólares. Azevedo, mas esse é o jogador que você falou que o Vasco ia buscar? Você falou Europa. Não. Continuo com a informação de que o Vasco está mapeando para trazer um jogador que está fora do país. Não consegui descobrir quem é. É isso, torcedor. Muito obrigado. Vamos tomar o nosso café aqui. E eu aguardo vocês mais tarde. Vamos fazer live mais tarde? Sete da noite. Vambora, vamos bater papo com você, a nossa paixão. Quem sabe não rola uma surpresa hoje. Um grande abraço. Até mais tarde e gratidão. Muito obrigado. Três anos, dia 4 de janeiro, é o nosso dia de aniversário, de comemorar a sua presença, sempre aqui no Fanático Vascaíno. Grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti